Boa noite Tava na batalha aqui dos castelos agora Perdendo Mais uma vez aí Nós perdendo a batalha A galera não tá mais se reunindo não Pessoal aí Quem quiser me ajudar aí na família Pra completar O time né Pra gente começar a ganhar aí as batalhas Novamente O pessoal desanimou Voltaram tudo pro serviço né E aí ninguém tá participando mais Bom Agora aqui no vídeo Natália Silveira perguntou Como baixar os vídeos? Alguém sabe? Eu acredito que sejam os vídeos Do Star Maker né Então eu vou mostrar pra ela como é que eu tô fazendo Quando eu tô gravando aqui Cover mesmo eu tô querendo Eu tô baixando né Eu vou te mostrar aqui com esse aplicativo aqui ó Antes O Star Maker Deixava salvo no Deixa eu pesquisar aqui ó No arquivo né Você ia em arquivo Nos arquivos do seu celular Aí você ia em arquivos né Aqui no arquivo Você ia procurar Armazenamento interno E em movies Que é filmes Tinha uma pasta aqui Do Star Maker Que agora tem esse Star Maker Downloader porque Eu tô baixando Nele né Ó Tá vendo aí ó Eu até baixei esse vídeo aqui ó Esse aqui eu baixei no Star Maker Downloader Pra comemorar o Dia Mundial do Rock O som do Judas aí Dia Mundial do Rock Agora eu vou te mostrar O aplicativo aqui que eu tô utilizando ó Ainda tem esse outro aí Mas eu tentei baixar nele Não consegui Ó Então eu tô usando esse aqui ó Sing Downloader Um negócio assim Aqui ó Parece que é esse aqui viu Bora ver se é ele É ele mesmo Tá abrindo Aqui mostra os downloads que eu fiz ó Cadê algo Aqui Então eu fiz download desses Desses covers aí ó Pra postar no Youtube Esse aqui eu postei Deu Direitos autorais né Aí eu não liberei ele ainda É Bem engraçado Esse aqui deu direitos autorais também Esse aqui deu Direitos autorais que Eu consigo Dividir A renda entre eu e o Halloween Ou é eu e a gravadora que Que detém os direitos autorais né É Então é esse aqui ó Sing Downloader for Star Maker Tá Então vocês conseguem ver aí É esse aí Eu acredito que ele deve ser do grupo Star Maker Da empresa né Porque toda vez que eu baixo aqui Um cover Aparece várias propagandas Tá Então antes quando era salvo Automaticamente no teu celular O Star Maker Não ganhava nada com isso né De propaganda De De publicidade Então agora eles ganham até Pra você Baixar Esse Esse cover Né É Acredito que é só isso mesmo Você vai lá no Star Maker Deixa eu ir aqui Pra mostrar Aqui eu tava gravando um cover ó Tava gravando um cover aqui Vou sair É você pode ir em qualquer cover seu Pode ser tanto o vídeo como Pode ser vídeo Pode ser cover só do áudio Que ele vai baixar lá tá Vou colocar um aqui só pra Pra mostrar pra vocês Clica aqui em copiar o link Parei a música aí um pouco Então eu cliquei em copiar o link né Copiei o link Aí eu vou voltar lá Aqui ele já aparece ó Colado Tá Aqui basta eu clicar Em download Que ele vai fazer o download Desse cover Vocês vão ver que vai aparecer Ó Converte to MP3 Vou converter Vixe mano Bom Aquilo ali é um cover Normal né Você tenta Como eu falei Anúncios né O aplicativo tem anúncios E é isso aí ó Minha bateria tá acabando Ó Esse Esse aqui eu fiz o download MP3 MP3 Então é isso aí Deixo minha contribuição Vocês podem ir lá na Play Store Vai na Play Store Cadê Cadê Você E pode pesquisar Star Maker Download Deu certo não hein Bora ver aqui Pesquisar só Star Maker Aí vai aparecer Uma porrada de Aplicativos né Inclusive o downloader Para Star Maker né É Tá Pedindo pra atualizar Meus aplicativos aqui ó É E um próximo vídeo aí Eu vou trazer também O Smully Vou fazer uma comparação Do Star Maker com o Smully Será que tem alguns Algum aplicativo aí Que Que tá batendo de frente Com o Star Maker Acredito que não Ó Esse aqui é o que eu tô usando mesmo Não É não Bora ver quem é o desenvolvedor dele É Parece que esse aqui Tá melhor Tá com 4.8 aí De De avaliação Então Esse aqui parece Tá melhor Então é isso aí ó Deixa aí a minha Contribuição Pra vocês Ah O que eu tenho instalado É esse Esse aqui ó Parece que é só ele O outro parece que foi Extinto né Depois eu vou excluir É isso aí Até o próximo vídeo aí E qualquer coisa Pode deixar nos comentários Tchau Tchau